Tenho toda magia de gerar a vida de um outro ser E de alimentá-lo com seu próprio corpo Mas nem todos reconhecem isso por si Só já mereceria o prêmio de ser um ser Mais do que especial, mas nem todos reconhecem Se não bastasse isso, ainda resta amor incondicional Sacrifícios impossíveis, mas nem todos reconhecem De criar a cria até os últimos dias Até o último suspiro de sua existência, mas nem todos reconhecem Tenho o dom da magia de gerar a vida de um outro ser E de alimentá-lo com seu próprio corpo Mas nem todos reconhecem Para todas as mães da cidade de Jandil As the gift of magic to generate life Oh, I've never been came to feel it With your own body, but not everyone To make it nice Despite the sense Already deserve the award To be a thing more than special But not everyone a special But not everyone recognizes That wasn't enough The skill remains unconditional Love of impossible sacrifices But not everyone recognizes To raise the offspring To raise the offspring To the last breath of its existence But not everyone recognizes As the gift of magic to generate life As the gift of magic to generate life Paga todas as mães da cidade de Jandil Para todas as mães da cidade de Jandil